Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Olha só, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, é super simples. Basta clicar no botão vermelho abaixo desse vídeo, clicar também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos. Bom, pessoal, é o seguinte, foi publicado um dos maiores concursos da região de Ribeirão Preto, é o concurso da GCM, Guarda Civil Metropolitana. São 120 vagas no total, tá? Um concurso extremamente interessante, vantajoso, paga bem, na minha opinião, um dos melhores salários que nós temos para a Guarda Civil Metropolitana em São Paulo. E eu vou fazer uma análise do edital, mostrando para você os principais pontos desse edital e por que não começar a estudar para esse concurso. Inclusive, no final, fica comigo no final, que eu tenho algo para te passar importantíssimo para o seu estudo, tá bom? Então, vamos lá? Visualiza aí comigo as informações relevantes relacionadas a esse concurso. Bom, para começar, como eu falei, a remuneração é, entendo eu, bem razoável, né? É muito boa no sentido de, se a gente comparar com áreas da segurança, no caso, privada. Então, você tem aqui uma remuneração de R$4.292,00 com mais R$978,00 de vale alimentação, tá? É preciso ter o ensino médio para prestar esse concurso e também CNH-A e B. E serão 120 vagas no total, que eu já vou mostrar para você como que estão distribuídas essas vagas. Você vai fazer a inscrição a partir do dia 8 de fevereiro de 2023 até o dia 8 de março de 2023. Quer dizer, você tem aí, vai ter um prazo de um mês para fazer sua inscrição, valor de R$85,00, a banca é a SES. A prova vai acontecer no dia 16 de abril de 2023, ok? Bom, como estão distribuídas as vagas? Então, eu trouxe essa informação aqui para vocês, super relevante. Para guarda civil metropolitano segunda classe masculino, serão 43 vagas ampla concorrência, 11 vagas pessoas pretas ou pardas, totalizando 54, são vagas imediatas, tá? Só que aí nós temos um cadastro de reserva, são mais 43 vagas ampla concorrência, 11 vagas pessoas pretas ou pardas que se autodeclararem. E aí você vai ter um total de, no caso aqui, 86 vagas ampla concorrência, 22 vagas pessoas pretas ou pardas, totalizando 108 vagas para masculino. Já para feminino, são 5 vagas ampla concorrência, uma vaga pessoas pretas ou pardas, total 6 vagas e temos um cadastro de reserva também, com os mesmos números, né? E aí o total 12 vagas. Então nós temos aqui, ó, 120. Pode ter certeza, viu, que esse cadastro de reserva, ao longo do tempo, vão ser chamados essas pessoas. É normal isso, é de praxe, das instituições, elas colocarem um número de vagas imediatas, como você pode ver, são 60 vagas imediatas, tá certo? E as demais vão chamando ao longo do tempo, do prazo de validade do edital do concurso. Então, vai por mim, realmente é um concurso que vai valer muito a pena você prestar, tá? Claro, tem que ter aptidão aí para essa área, né? A Guarda Civil Metropolitana é uma área de segurança. Bom, o edital, o concurso, ele exige várias fases. A primeira fase é a prova objetiva. Eu diria que é a prova mais importante. É a primeira fase a mais importante. Porque se você não passar dessa, meu amigo, esquece o restante. Camarada, às vezes, se preocupa tanto, ah, eu preciso estar bem fisicamente. É claro que você precisa estar bem fisicamente, fazer um bom TAF, sem sombra de dúvida. Mas se você não fizer, se você não passar pela primeira fase, a prova objetiva, aí esquece o restante, entendeu? E o que você vai precisar estudar? Olha só, trouxe essa informação aqui para vocês. Será aplicada a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório a todos os candidatos regularmente inscritos neste concurso. A prova será composta de 50 questões de múltipla escolha. São cinco alternativas, certo? A prova será avaliada na forma de 0 a 100 pontos. E você tem justamente isso aqui, ó. Conhecimento Gerais foi dividido entre língua portuguesa e raciocínio lógico, sendo língua portuguesa 15 questões, cada questão vale 1 ponto e meio, você tem um máximo de 22,5 pontos para fazer em língua portuguesa. Raciocínio lógico são somente cinco questões valendo 7,5. Cada questão vale 1,5. Noções de direito constitucional e direitos humanos já caem em conhecimentos específicos. Nesse caso, você vai ter 10 questões, cada questão vale 3 pontos, você vai totalizar aí 30 pontos. Então é uma tarefa mega importante. Direito penal são cinco questões, peso 2, valendo 10 pontos. Noções de direito administrativo, também cinco questões, peso 2, valendo 10 pontos. Legislação referente à Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto e Trânsito serão 10 questões, cada questão vale 2 pontos, totalizando aí... Aqui tem que ter um erro, né? Porque eles colocaram 25, sendo que 10 vezes 2 dá 20, né? Bom, no total você tem que ter... Tem que ter aí 100 pontos, tá certo? Beleza. Deixa eu ver aqui. Então aqui o correto, né? Você tem 22,5 aqui, a 7,5 vai dar 30, mais 60, 70, 80. Aqui o correto é 20, né? Então aqui, 20 pontos. Beleza? Totalizando 100 pontos. Ok? Bom, feita a primeira fase, prova objetiva, você vai para a segunda fase. A segunda fase é justamente o TAF. Aferição de altura e teste de aptidão física, tá? Então somente serão convocados para participar da aferição de altura e de teste de aptidão física os candidatos aprovados na primeira fase. Beleza? E vão chamar até 4 vezes o valor, o total de vagas e de cadastro em reserva. Então é assim, ó. Só para você entender. São 120 vezes 4, tá? Então você tem aí 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1. Ó, vão chamar no total 480 pessoas. Beleza? Legal. Agora, nesse caso, essa segunda fase de teste de aptidão física, para o sexo masculino, você vai ter que fazer flexão e extensão de cotovelos na barra fixa, corrida de 50 metros, flexão abdominal e corrida de 12 minutos, tá? Já feminino, teste estático de barra com cotovelos flexionados, corrida de 50 metros, flexão abdominal e corrida de 12 minutos. Ok? Bom, a avaliação psicológica. Serão convocados para avaliação psicológica os candidatos considerados aptos, ou seja, aprovados no resultado definitivo do teste de aptidão física, terceira fase. A quarta fase são os exames médicos, exame laboratorial e exame clínico. Então, para a realização desse exame, serão convocados 60 primeiros candidatos aprovados no teste de aptidão física e na avaliação psicológica. E serão convocados para realizar o exame médico, tantos candidatos quantos forem necessários para completar o número de vagas disponíveis durante a vigência do concurso público. Além disso, temos aí uma quinta fase, que é a de investigação social ou funcional. Então, avaliação de comportamento e de idoneidade moral dos candidatos for se através de investigação social e ou funcional para provimento do cargo de guarda civil metropolitano segundo a classe. A investigação será realizada para todos os 60 candidatos aprovados após as fases anteriores que compõem o concurso e serão convocados para realizar a investigação social e ou funcional tanto os candidatos quantos forem necessários para completar o número de vagas disponíveis durante a vigência do concurso público. A investigação social visa apurar se o candidato apresenta comportamento irrepreensível e idoneidade moral inatacável. Então, o concurso, claro, que exige do candidato muitas fases, como você viu aqui, mas é aquilo, você precisa se preocupar com uma fase de cada vez. Não adianta você, ah, meu Deus, investigação social, se você não passou nem na primeira fase. Entendeu? Então, você vai precisar estudar e muito essa primeira fase, que é a prova objetiva. Inclusive, eu quero mostrar aqui para vocês o conteúdo programático, ok, de conhecimentos específicos para você ter uma noção. Claro, eu não vou passar por todo o conteúdo, é só para você realmente ter uma ideia, uma noção, tá? Então, língua portuguesa, você vai ter que estudar desde leitura e interpretação de textos, passando aí por uso dos pronomes, pontuação, organização da frase, classe de palavras, palavras, acentuação gráfica, ortografia oficial, entre outros itens. Raciocínio lógico, eles colocaram aqui raciocínio lógico, mas observando bem, eles colocaram estrutura lógica, beleza, isso é, raciocínio lógico, dedução de novas informações, compreensão e elaboração da lógica, beleza. Mas aí, eles colocaram aqui o seguinte, ó, conjuntos numéricos racionais reais, operações, propriedades, problemas, tal, conjuntos numéricos complexos, tal, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta. Cara, isso aqui é matemática, então, na verdade, tá vendo como que a gente tem que ficar esperto com isso, né? Aqui é raciocínio lógico, ó, opa, é aí que eu escrevi errado, então vamos lá, ó, então aqui nós temos raciocínio lógico, tá, mais matemática, meu amigo, não tem como fugir disso não, viu? Vai ter que estudar essas duas matérias, tá, aqui no conteúdo programático. E aí, partimos para os conhecimentos específicos. Os conhecimentos específicos, você vai ter a Constituição Federal, com vários artigos, artigo 1º ao 4º, artigo 5º, artigo 18 e 19, artigo 20 a 24, artigo 25 a 28, 29 a 31, 37 a 41, 44 a 135, 136 a 141, 144 que trata da segurança pública, certo? Beleza, tem bastante coisa aqui, além disso, algumas legislações, ó, lei 13.869 que trata do abuso de autoridade, lei 4.717 que trata da ação popular, lei 7.716 que trata sobre crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, apresentação e uso de documento de identificação pessoal, que é a lei 5.553, estatuto da criança e do adolescente, que é a lei 8.069, tá, estatuto do idoso, então tudo isso faz parte de direito constitucional e direitos humanos, tá bom? Beleza. Aí você tem direito penal, né, esse conteúdo programático da, do, noções de direito penal, mas também lei Maria da Penha, noções de direito administrativo, bastante coisa aqui de direito administrativo, tá, e aí você vai ter legislações referente à guarda municipal. Primeiro tem que estudar o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, você tem que estudar algumas resoluções, tem que estudar a lei federal 13.022, que é a lei que trata da guarda civil metropolitana de maneira geral, tá bom? Beleza. Lei orgânica do município, lei municipal aqui, ó, 3.181, tá certo? Que vai dispôr sobre o regime, o regime jurídico dos funcionários de Ribeirão Preto, a lei 3.064, que trata da estrutura jurídica administrativa da guarda civil metropolitana de Ribeirão Preto, beleza? E é isso, basicamente isso aqui que você está estudando. Só que assim, não vamos tapar o sol com a peneira, como você está vendo, tem muita coisa a ser estudada, tá? Dá tempo de você se preparar até o dia 16 de abril de 2023? Na minha opinião, sim, dá tempo. Você não pode perder mais tempo. Você tem que começar o quanto antes. Então, assim, terminou de assistir esse vídeo aqui, você já tem que começar a estudar para esse concurso. Agora, para você estudar com afim, de maneira certa, profissional, posso até dizer assim, você precisa montar um plano de estudos. E para você montar o seu plano de estudos, ele precisa se basear nesses quatro fundamentos que eu quero agora mostrar aqui para vocês. Olha só. Você vai montar um plano de estudos, e o seu plano de estudos precisa ter um cronograma. Um cronograma de estudos. Esse cronograma de estudos precisa desses quatro fundamentos. Primeiro, uma base forte. Para você estudar bem, você precisa ter uma base forte. Isso significa aulas, no caso aqui, aulas online, aulas que vão te fazer, fazer você acelerar o seu aprendizado, tudo bem? Mais material em PDF, porque um acaba complementando o outro, tá? Legislações. Uma das melhores maneiras de você memorizar é leitura, né? Leitura e marcações. Então, conforme você vai lendo, você vai marcando aqui o que é mais importante nas legislações. Dentro do seu plano de estudos, do seu cronograma, você precisa também ter questões, resolver questões sobre os assuntos, assuntos e temas. Quanto mais questões você resolver, melhor vai ser. Olha, deixa eu aproveitar e passar, na minha opinião, uma informação importante aqui para vocês. A banca examinadora não é uma banca examinadora conhecida. Então, não adianta você se preocupar, ah, eu tenho que resolver questões da banca examinadora. Não. Você tem que resolver questões de provas anteriores, ligadas aos assuntos que você está estudando. Isso vai fazer toda a diferença. Porque se você ficar procurando questões dessa banca, você não vai achar. Ela não tem uma tradição, né? Então, meu amigo, não tem problema. Usa questões da AOCP, IBAN, Instituto Mais, VUNESP. Tá bom? Não tem problema. Tranquilamente, você estará muito bem preparado com questões dessas bancas. Ok? Pela falta mesmo de questões da banca examinadora. E outra coisa que você precisa fazer é resolver... Perdão. É revisões. É a revisão que te dá a memória, que a gente chama de memória espaçada. Memória a longo prazo, tá? Resumos, mapas mentais, fichas de revisão. Então, conforme você vai estudando, você vai criando suas revisões também e colocando no seu cronograma de estudos. Beleza? Maravilha? Show de bola. Bom, é o seguinte. Sabemos que você vai precisar de uma grande ajuda nesse sentido para conseguir a sua tão sonhada aprovação no concurso de Ribeirão Preto para a GCM. Então, nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório para você. É um curso online completo com tudo o que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Tá. Quando eu digo que é um curso online completo, dentro do que você precisa, só para deixar claro, porque eu não quero que você compre o curso preparatório e aí, ah, eu achei uma aulinha do detalhezinho, do detalhezinho no curso. E aí, acha que o curso não vai funcionar para você por conta disso. Para com isso. A prova é dia 16 de abril. Ó, esse vídeo está indo ao ar no dia 5 de fevereiro. Então, conta aí. Fevereiro, março, abril. Você tem pouco mais de dois meses para estudar. Você tem que estudar aquilo que realmente mais cai, aquilo que faz sentido estudar. A gente aqui, no Vencendo Concursos, trabalhamos com teoria 80-20. Você sabia disso? Que 20% do conteúdo de um edital equivale a 80% das questões da prova? Então, é assim que a gente está montando o nosso curso preparatório para ficar um curso simples, porém objetivo. Direto ao ponto. Do jeito que você precisa para ser aprovado. Vem estudar com a gente que você vai ser aprovado nesse concurso. Tá bom? Mas vem estudar com afinco. E eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do nosso curso preparatório que no Vencendo Concursos. Bom, em primeiro lugar, você terá acesso imediato ao curso. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso. Tá? Você vai ter acesso ilimitado. Poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. Acesso durante um ano. Olha que maravilha. Tá bom? Independente da data da prova. Você pode aproveitar o curso e estudar para outra GCM aí da região. Você vai ter teoria e questões comentadas no curso. Então, no decorrer do curso, nós temos teoria e questões comentadas para avançar o seu estudo e material em PDF. E olha só o valor desse curso, gente. O valor de lançamento de R$ 497,00. Você não vai pagar isso, tá? por apenas R$ 297,00 ou 12 vezes de R$ 29,65. Eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor. Então, você está me assistindo, quer começar seu estudo, inicie agora a sua preparação. Faz o seguinte. Abaixo do vídeo vai ter um link. Você vai clicar nesse link na barra de descrição. vai ter um link aí. E esse link vai te redirecionar para a página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações que precisa e vai ter um botãozinho lá amarelo. Você vai clicar nesse botãozinho amarelo, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar com a gente. Valor super acessível. Você vai ter uma remuneração com o salário mais vale alimentação que ultrapassa R$ 5.000,00. Você vai pagar somente R$ 297,00 para a sua preparação e ainda pode parcelar em 12 de R$ 29,00, gente. É muito barato. É 5% ou menos. É 5%. 5% do salário contando com a alimentação. Quer dizer, é muito barato esse curso para você. Vale muito a pena porque você vai estar investindo na sua aprovação. E é isso que você tem que fazer. E faz muita diferença, viu? Se você ficar com alguma dúvida, quando você clicar no link, você vai ser redirecionado a página e lá vai ter um chat online. Você pode chamar alguém lá, um dos nossos consultores, e eles vão sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório. Ou você pode fazer o seguinte também. Pode entrar em contato conosco pela nossa central de atendimento WhatsApp. Está aí o número. 11 974-65-6052. Estaremos aqui justamente para isso, né? Para sanar as suas dúvidas. Então, manda a sua dúvida que alguém vai te atender, tá bom? Um dos nossos consultores. Mas, deixa eu... Não vai embora, não. Espera aí. Talvez você esteja pensando, mas por que eu vou adquirir o curso do Vencendo Concursos? Quem é Vencendo Concursos? Então, espera aí que eu quero apresentar para vocês aqui alguns dos nossos alunos que foram aprovados, depoimentos. O Vencendo Concursos já está no mercado. Está no mercado desde 2019, assim, com instituição focada em concurso público mesmo, né? Porque antes era um canal aí, né? E hoje nós temos mais de 60 mil seguidores. E o Idel Vagno Caetano estudou com a gente e passou no concurso da Câmara de Bragança Paulista. Inclusive, ele foi um dos primeiros colocados e gabaritou conhecimentos específicos. Está aqui o depoimento dele. A Lara Porteiro, ela passou em dois concursos. Ela passou no concurso da Câmara de Bragança Paulista e passou também no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá bom? Uma das primeiras colocadas no concurso. O Heitor Gregório passou no concurso da Prefeitura de João Pessoa, foi nosso aluno. A Fabíola Luiz foi aluna aprovada aí, ó, do Banco do Brasil. O Itamar Esperanto, que hoje é até um parceiro nosso, foi aprovado no Tribunal de Justiça de São Paulo, especialmente técnico, um dos concursos mais difíceis que tem em São Paulo. E passou também no concurso da Câmara da Praia Grande. Temos aqui também, ó, outros depoimentos, muitos depoimentos chegando a todo instante, pessoal, de aprovados. O Fabiano, o Edson, a Fernanda, que passou em dois concursos, tá? A Fátima, a Nayara, o Eric e tantos outros. Então, isso aqui é pra mostrar pra você que realmente o vencer no concurso tá no caminho certo. Beleza? Bom, então, mais uma vez, pra frisar pra vocês aí, nosso curso preparatório gabaritando GCM Ribeirão Preto, certo? Pra você adquirir, vai ter o link na descrição, você vai clicar nesse link, vai ser redirecionado à página do curso. Como falei, lá você vai encontrar todas as informações do curso e também tem aulas demonstrativas, caso você queira assistir. Beleza? E se tiver alguma dúvida, ou chama lá no chat online, ou chama na central do WhatsApp. Tá certo? Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. um grande abraço pra vocês. Espero ter contribuído com essa análise do edital e mais ainda, espero que eu contribua com a sua aprovação. Então, vença tudo aqui, não vencendo concursos, porque aqui você vence. Um grande abraço pra vocês e até a próxima oportunidade. Valeu e até mais.